O abraço para o Vilela, entrou no Facebook, fez uma correção de uma informação que eu dei ontem aqui falando sobre a Alcunha, o apelido do Atlético Goianiense que é o adversário da Ponte Preta Amanhã pela Copa do Brasil. Ele chama Dragão Campineiro e eu falei que é campineiro que não tem nada a ver com a cidade de Campinas, ele é um time goiano, é de Goiás e disse o seguinte, deve ser campineiro devido às campinas e aí ele escreveu lá o seguinte, muito obrigado pela informação, tem nada a ver com matas verdejantes e tal, até porque o Planalto Central que tem lá é um cerrado. É porque o bairro onde está localizado o Atlético Goianiense chama-se Campinas, é curioso, mas chama-se Campinas e é por isso que ele chama Dragão Campineiro, por causa do bairro que chama-se Campinas. Twitter e Facebook que também é cultura. Olha, é o seguinte, pediram a nossa opinião, não tem nada a ver aqui com a nossa região, mas é um jogo que deu muito o que falar, a vitória ontem do Barcelona 3x1, ganhou do Milan e uma reclamação enorme com relação aos pênaltis que foram marcados para o Barcelona, dois gols do Messi. Foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti. E aí, olha, vocês têm que dar opinião lá também, tudo bem, não pertence aqui a nossa região, o Barcelona, nem o Mila, mas só para colocar a opinião regional, que é isso que o pessoal está pedindo. Você achou que os pênaltis existiram ou não, ou o Barcelona foi beneficiado pela arbitragem? Não, eu achei que foi tudo normal, o Barcelona mereceu vencer, os dois pênaltis foram pênaltis na minha opinião. E para você, Bebê? Os pênaltis existiram e mesmo se não tivessem existido, o Barcelona faria gols de outras maneiras. Olha, é um negócio impressionante, né? As pessoas começam a olhar o Barcelona assim e tentar denegrir o brilho que tem o time do Barcelona, não tem como. Ah, o Mila jogou bem, Mila jogou bem, o Barcelona teve sete oportunidades claras de gol contra um do Mila. 23 chutes a gol contra quatro. Então não tem encabimento um negócio desse. 23 no gol. Aí o pênalti o cara agarra pela camisa, o outro dá um carrinho faltoso. Quer dizer, não tem como discutir uma situação como essa. 70% de posse de bola. Não tem o que discutir. Como é que você vai discutir uma situação dessa? Não tem discussão. Desculpa, não tem discussão. Tudo bem, eu concordo que os torcedores do Milan, aqui da região, o Milan tem muitos torcedores, aliás, a gente vê camisas aí pela rua. Agora, não tem como, gente, discutir a competência, o brilhantismo e a capacidade técnica que tem esse time do Barcelona. Ontem perguntava ao Vadão, que estava ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Vadão, você é especialista? Você é profundo conhecedor? Não tem algum jeito de marcar o Messi se não for com a 12? Sabe o que o Vadão respondeu? Não. Só se for com uma tarrafa. Entendeu? Entra em campo com uma tarrafa e joga a tarrafa no Messi, aí você consegue marcar o Messi. Não tem como. E o Bayern ganhou 2x0 ontem e também está na semifinal da Liga dos Campeões. Então, já o Barcelona e o Bayern classificados. Vamos ver o que vai dar. Eu não sei não. Está pintando uma grande final aí. Pode ser que não, mas Real Madrid e Barcelona. E Real Madrid e Chelsea hoje? Real Madrid e Chelsea não. O Chelsea não joga. O Real Madrid, sinceramente, eu não lembro. Eu também não lembro. Os dois devem passar, né? Ah, você está dizendo que passam os dois. Isso, exatamente. Eu pensei que a pergunta era contra quem. Passam os dois. Chelsea que ganhou fora de casa e passa a Real Madrid. Perfeito. Olha, nós estamos encerrando o programa de hoje. Convidar você para ligar a sua televisão aqui na tela da Band. Hoje à noite com a narração de Theo José, a análise de Neto Boca Larga, o Neto Locke, e com as reportagens do Nivaldo Desilo, a Band transmite Guarani e Botafogo para todo o Brasil, inclusive para Campinas. E eu estarei na rádio Bandeirantes AM 1170 com o CH e também com os repórteres da Bandeirantes, Marcos, Luiz e Claudinei Lopes, Edu Pinguino do Plantão. Vem aí, Neto Locke, o Boca Larga. Um abraço. Tchau. Tchau.